1,60m de pura sedução São duas e quarenta, é hora de meter pressão Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar, mas sim em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar, mas sim em meu ouvido Fica mais um pouco, amor Se é louco, ela é top demais, se é louco, ela beija demais, e assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco, se é louco, eu já quero de novo, e tô louco pra te encontrar Se é louco, ela é top demais, se é louco, ela beija demais, e assim eu vou me apaixonar Se é louco, uma noite foi pouco, se é louco, eu já quero de novo, e tô louco pra te encontrar, pra te encontrar Um metro e sessenta de pura sedução São duas e quarenta é hora de meter pressão Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar, mas sim no meu ouvido Fica mais um pouco, amor Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar, mas sim no meu ouvido Fica mais um pouco, amor Se é louco, ela tola demais Se é louco, ela beija demais Se é assim, eu vou me apaixonar Se é louco, mas a noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim, eu vou me apaixonar Se é louco, mas a noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar Se é louco, ela é top demais Se é louco, ela beija demais E assim, eu vou me apaixonar Se é louco, mas a noite foi pouco Se é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar Pra te encontrar Se é louco, eu já quero de novo E se é louco, ela beija demais Se é louco, ela beija demais Se é louco, ela beija demais E assim, eu vou me apaixonar